Eu vou falar um pouquinho do que eu conheço desse negócio. O que é interessante? Eu vou fazendo o setup junto aqui. A gente tem um ponto que eu acho que é bacana, que eu vivi muitos anos com loja de roupa. Eu tive esse passado negro aí. Eu tinha loja física, porque agora o cara que está no e-commerce não é tão hype falar que ele já teve em outra vida de mundo físico. Então, obrigado pela coragem de todo mundo levantar a mão aí. E aí o que acontece? Aí eu passei por nove anos nisso, errando, aprendendo, numa luta danada. E eu descobri uma coisa, que para a loja física, o que interessa, interessa muito menos do que uma publicidade bem feita, um marketing não sei qual, essas coisas todas. Vale muito mais o ponto. Não é? Se você tem uma loja bacaninha, no ponto certo, vai vender. Quem levantou a mão concorda comigo? Não é? E na internet, é a mesma coisa? Não, não é? É enrolado, porque ninguém sabe. Imagina, um exemplo que eu gosto de fazer é o seguinte. Quem imaginaria que submarino.com.br vende aquele tanto de coisa que eles vendem? Então, você tem que ter alguma forma de conduzir esses clientes para lá pela primeira vez. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. E o que acontece? Qual que é a história? No final das contas, a loja virtual, você precisa de criar alguma forma de levar essa turma lá para dentro da loja. E, a partir do momento que ele está na loja, você tem que fazer o seu melhor para que esse cara transforme aquilo em compra. E aí, o que a gente fez aqui? Olha só. Aí eu vou começar com uma provocação. Todos os anos, os lojistas investem milhões e milhões e milhões e milhões de reais para trazer consumidor. Que é isso que é a vida do e-commerce, não é? Compra tráfego, tráfego vai para a loja. Só que, nesse meio do caminho, algumas coisas acontecem e esse cara, efetivamente, não fecha aquela transação. Isso acontece com todo mundo que levantou a mão aqui falando que tem e-commerce? Entra uma quantidade de gente e, no final das contas, sai um numerozinho ralo lá na frente, não é assim? Então, o que acontece? E, se eu perguntar para vocês, o que aconteceu que esses caras não fecharam a compra? Quem vai levantar a mão aqui vai ter coragem de falar que sabe tudo o que acontece. Porque cada um dos clientes não fizeram aquela transação. Ninguém. Então, o que acontece? A gente não sabe bem o que é isso. A gente começou a estudar, do nosso lado, os porquês e como que o pagamento... Opa, tomei choque. Como é que o pagamento poderia ajudar nesse negócio? Deixa eu inverter aqui. E aí, uma das coisas... Para explicar isso melhor, eu vou contar duas historinhas. A primeira delas é a seguinte. Imagina, você tem uma loja e você tem um caixa. Imagina isso no mundo físico. Como é que isso aconteceria? Já aconteceu isso com vocês? Vocês olharam um produto, gostaram do produto. Quero comprar. Você está em uma loja física qualquer. Vestiu a camisa, é essa mesmo. É do Moip, é bacana, é essa que eu quero. Aí, quando você vai comprar essa camisa, o que vai acontecer? Na hora que você vai pagar, você está com o seu cartão de crédito na mão, o cara fala assim, olha, para você pagar essa camisa, você tem que atravessar essa avenida aqui, ir lá naquela loja do lado de lá, que lá que é meu caixa. Não dá certo um negócio desse. Porque a gente sabe que entre a intenção de compra e o real pagamento disso, quanto mais confusão, menos conversão. Olha o que acontece. No mercado online, isso aqui também acontece. Você vê um produto, aí você vai para uma página do intermediador de pagamento, para que se der tudo certo aqui, você tem sua compra efetivada. Esse é um processo que não funciona tão bem. Aí, do lado de cá, a gente vê que, quanto menos passos e quanto menos deslocamento desse cliente, mais conversão. É uma coisa que parece clara. Alguém aqui tem alguma dúvida com relação a isso? E por que isso acontece? Eu acho que é uma pergunta que todo mundo deve estar fazendo. Por que isso ainda existe? Há mais ou menos dez anos atrás, ou um pouco mais do que isso, quando as primeiras instituições de pagamento eletrônico para a internet apareceram, as pessoas morriam de medo de comprar na internet. A internet não é igual hoje, que é uma coisa que a gente é totalmente familiar, que a gente lida com isso todo dia. A internet está no nosso bolso, está no nosso computador. A gente liga o computador e ele já está na internet. Imaginem isso há algum tempo atrás, quando tinha aquele processo que você escutava, o computador conectando, não sei nem se vocês lembram disso. Então, era uma relação completamente diferente que todo mundo tinha com a internet. E esse mundo era muito novo, comprar ali era um perigo. Isso cada vez mais vai caindo. Você concorda? Cada vez mais isso é menos verdade. Então, a pesquisa que a gente fez, a gente identificou que esse passo intermediário já não é uma exigência do cliente, ele já não vê isso como um ponto que ele fica mais seguro com esse processo. A questão maior é que, quanto menos passos, mais conversão. E aí, o que acontece? Depois disso, vou contar uma outra história, que aí exemplifica um pouco do que a gente já desenvolveu também, mas que a gente viu. vê se isso já aconteceu com vocês. Vocês vão em um restaurante, em um posto de gasolina, em uma farmácia, em qualquer estabelecimento, entregam seu cartão para a moça do caixa fazer o pagamento, e, nesse processo, a maquininha lá da Cielo, o Redcar, ela, qualquer getnet, enfim, aparece assim, tentando um. Vocês já viram isso? Aí, dá um tempo, sabe-se lá porquê, acontece algum negócio, tentando dois. A própria máquina, a gente tem até um negócio, a gente simplifica, a gente chama ela de maquininha, mas aquela maquininha faz tanta coisa, que uma delas é procurar o melhor caminho para tentar fazer aquela transação ser aprovada. E aquilo é uma coisa que já existe no mercado offline há muito tempo. E essa experiência, e essa mesma observação que a gente teve do mundo offline, a gente levou para o mundo online. Será que não daria para fazer isso no mundo online? E por que não fazer? Será que isso faz sentido? Por que tem rotas diferentes? Não pode ser um dos motivos, não é para tentar converter essa transação de alguma maneira? Então, esse é um ponto. E aí, o que acontece? Dentro desse universo de pagamento, existem dois grandes grupos que eu vou tentar explicar aqui agora. Um desses grupos é o grupo dos combos. Vocês estão conseguindo enxergar a turma que está aí no fundo? Eu tenho um colega cego aqui nesse meio, que esse aqui eu sei que é cego. Está dando para ver, Léo? Então, o que acontece? O que é o combo? O combo nada mais é do que os adquirentes, para transformar isso em uma palavra melhor, adquirente é Cielo, Redcar, essa turma, que você se conecta para conectar o banco, a bandeira. Aí, aqui, você tem o Gateway. O Gateway, aí, são as empresas que fazem a conexão tecnológica, que conectam o site que está fazendo a transação com o dinheiro lá no final, com o meio de pagamento. E tem a empresa de gestão de risco, que na internet ainda tem isso. Não basta você vender, você tem que saber que você está vendendo para o cara certo. Se você vender para o cara errado, o cara tem um negocinho lá que ele chama Chargeback. Todo mundo conhece Chargeback? Levanta a mão, por favor, quem conhece? Eu acho que vale a pena explicar. Chargeback é um processo que acontece da seguinte forma. Eu fiz uma transação... Por exemplo, aconteceu uma transação, apareceu uma transação no meu cartão de crédito, na minha fatura do cartão de crédito. E eu desconheço aquela transação por qualquer motivo. Aí, eu pego o telefone, ligo para o meu banco, que é aquele número que está atrás do cartão, é o número do banco que emitiu aquele cartão. Aí, eu ligo para o banco e falo assim, olha, banco, desculpa, mas essa transação aqui eu não conheço. E o banco tem um processo que joga a responsabilidade dessa transação para o vendedor. Então, o cara que fez a venda na internet, ele tem que zelar por quem é o comprador que está fazendo a transação lá. Então, esse é o processo. E aí, o que acontece? Se esse cara questiona, o processo é o chamado chargeback. Ficou claro aí para quem não levantou a mão de quem conhecia? Beleza? Então, e toda vez que acontece esse chargeback, o custo disso aí recai para o vendedor. o ônus disso aí, de provar que quem comprou era o cara mesmo, é do vendedor. Se ele não conseguir comprovar, ele paga a conta. Então, o que acontece? O combo, só rapidamente aqui, ele tem vários prós e também tem alguns contras, mas o que acontece é o seguinte, tem o checkout próprio, você pode colocar isso dentro do seu checkout para fazer mais ou menos aquilo que a gente estava falando de ter menos passos. Você tem o controle de risco, você pode decidir como você quer receber, se você quer receber parcelado, se você quer mandar para o banco, fazer alguma outra coisa, por aí vai. Você tem, os contras são adesão burocrática, você tem que ter diversos relacionamentos e você tem uma dificuldade de integração, porque mesmo tendo o combo, você tem que fazer uma integração com o gator e outra com a gestora de risco e por aí vai. E esse é um cara. O outro cara são os intermediadores. Ele, na verdade, trabalha com esse negócio que a gente quer o sistema de contas. Você cria uma conta lá e essa conta pode ser para comprador ou para vendedor, vai depender do que você está querendo fazer lá dentro e ele torna a sua vida um pouco mais fácil. Esses intermediadores também são conhecidos como facilitadores, então o nome é para tornar a coisa mais fácil mesmo. E o que eles fazem? Ele é uma solução mais completa, ele tem a questão da adesão simplificada, ele tem a gestão de disputa, que é um outro processo interessante, que fica no meio do caminho entre o comprador e o vendedor, que uma coisa é ter o comprador e o comprador está reclamando de um determinado produto que ele comprou e espera que o próprio, e vai lá e comunica com o próprio vendedor. É uma situação sempre estranha, você chega para o vendedor e fala assim, você vai me entregar? Ele fala, vou. Aí você, não acredito. Como é que você fica? Aí você fala, então, por que não entregou até hoje? Não, porque não sei o quê. Qualquer desculpa que o cara fala não soa bem. E aí o que acontece? Quando você tem ele no meio do caminho, ele pode falar assim, olha, esse cara, ele já comprou, esse vendedor, ele já fez 50 mil vendas comigo. Por que ele vai dar um problema logo com você? Estranho, não é? Então, deixa que eu resolvo com ele aqui, eu tenho o meu processo de comunicação com ele e a gente vai resolver isso. Percepção de segurança para o comprador. Então, esse aqui é uma das grandes coisas que o intermediador entrega, que é aquele negócio que eu te falei, ele manda para o cara para que naquela página seja a coisa mais segura do mundo. Sai do site do logista, vai para o site do intermediador, porque lá fica a coisa mais segura do mundo. Então, essas são as propostas. E aí, o que acontece? Olhando esses dois cenários, a gente viu que existem coisas boas aqui, existem coisas boas aqui, mas existem coisas ruins aqui, e existem coisas ruins aqui. E aí, como é que a gente conseguiria lidar com isso? A gente foi tentando estudar esse negócio e a gente colocou aqui, no meio, numa estrutura que a gente criou, hoje a gente está até apresentando aqui no evento, formalmente, o nosso produto de checkout transparente. É um produto onde realmente o cliente não é deslocado para página nenhuma, ele fica dentro da página do vendedor, só que, para fazer isso com toda a segurança e tal, ele recebe um código do Moip, um pedaço do código do Moip que ele coloca lá dentro da página de checkout dele. E aí, a gente consegue, de certa forma, interagir com esse site, receber algumas informações que nos ajudam na gestão de risco, e mais, aí a gente consegue ter toda a flexibilidade que o cara tem de uma forma super simples, que ele não precisa, ele só vai ter um relacionamento, ele só vai ter um ponto de contato, não precisa de lidar com 300 milhões de fornecedores, e a gente tem essa questão da conversão maior, que a gente está no ambiente do cara, a gente faz com que ele tenha todo esse ganho da melhor maneira possível. E aí, o que acontece? Além disso aqui, uma outra coisa que eu acho que é interessante da gente falar é o alinhamento dos interesses. Sempre o alinhamento de fornecedor-cliente. A gente tem um processo que a gente sempre, a gente só ganha algum tipo de, a gente só tem algum tipo de sucesso se o nosso cliente também tem algum tipo de sucesso. Então, a gente só, a remuneração do Moip, ela só acontece em transações efetivas, transações aprovadas. Não interessa se a gente fez 800 milhões de tentativas, não interessa se a gente não conseguiu aprovar, não tem nada. Só com a transação boa. Então, a gente acredita que isso aqui tem um alinhamento interessante. A outra coisa é que, nessa vida corrida aqui, hoje eu estava encontrando com um cliente que eu ainda nem conhecia pessoalmente, ele já estava rodando conosco, ele falando, poxa, minha vida está corrida demais, eu tenho que fazer 300 milhões de coisas. E aí eu ando aqui nos corredores, o pessoal fala assim, vamos marcar uma reunião? E ele falou que ele até arrepia, porque ele cada vez menos, cada vez mais ele tem menos tempo para reunião, porque a coisa está correndo, tem que fazer muita coisa, tem que entregar não sei o quê, tem que fazer não sei o quê. Eu acho que isso acontece com todo mundo, não é verdade? Então... E imagina assim, você ter milhares de relacionamentos picados com diversos fornecedores, com banco, com adquirente, com gateway, com não sei quem, enfim, com o Moip, são 14 opções de pagamento em um único contrato e uma única integração. Uma coisa que é interessante é que, se você quiser substituir tudo isso que a gente faz, você precisa de pelo menos 11 contratos, você precisa de lidar com 11 pessoas diferentes, você vai te tomar 11 reuniões. Esse é o resultado. Isso para você fechar. Aí depois você tem que ter o processo de manutenção desse negócio. Além disso, esse negócio acontece que muitas das vezes, imagina assim, numa escala entre o cliente pequeno e o cliente muito grande. a coisa chata é quando você está no meio do caminho. Porque o cliente grande é bem tratado sempre, vocês concordam comigo? Em qualquer situação, o cliente é grande, ele vai ser bem tratado. Agora, o cliente, quando ele está nesse meio do caminho, ele é pequeno para o grande e ele é grande para o pequeno. Então, esse é que é o cara que a gente gosta mais de tratar. Porque esse é o cara que tem o tamanho certo para a gente. Então, a gente faz tudo, a gente carrega, inclusive, água na peneira para esse cara, se for preciso. E facilitando todo esse processo de afiliação, gestão e relacionamento com esse cara ao longo do contrato. E aí, o que acontece? Essa questão de segurança, só para a gente falar um pouquinho, a gente tem uma coisa que são em torno de 420 variáveis, que a gente usa isso tudo para identificar quais são os sistemas de risco que a gente tem que usar, qual é a metodologia. Uma outra coisa que eu acho que é interessante da gente falar é que o modelo nosso vai aprendendo em função do volume de transações que a gente tem. A gente interpreta, a gente analisa o perfil do site, a gente vê com aquilo, cria processos e cria fluxos específicos para aquele perfil de fraude, para aquele perfil de aprovação que o cliente deseja. A gente cria o negócio junto com o cliente para a gente ter a melhor efetividade lá no final das contas. E ainda, a gente tem outra coisa que a gente tem um relatório bastante detalhado com os motivos de cancelamento, que normalmente isso aí é um outro problema que acontece, que os intermediadores de uma maneira geral ou os facilitadores, eles falam assim, essa tentação foi cancelada, mas o que aconteceu? Cancelou porque o cara não tinha saldo, porque a gestão de risco cancelou, o que aconteceu? A gente dá essa informação bastante detalhada. A outra coisa, e aí algumas informações, a gente aprova em torno de 96% das transações online, basicamente, e a gente tem um negócio que a gente nunca cancela uma transação direta, porque o nosso foco aqui no final do dia é sempre trazer mais conversão. Então, esse é o caminho que a gente segue, a gente prefere ter uma pessoa que revisa aquela transação e, no momento dois, além de revisar, se for o caso, ela liga para o cara para tirar alguma dúvida e tal, do que cancelar essa transação, porque isso não faz o menor sentido. E a outra coisa é esse programa de venda protegida, que é essa garantia contra esse negócio que todo mundo morre de medo aí, que é o tato de chatback, que isso, no final das contas, é onde dói, dói na parte mais sensível do corpo. E a gente já viu grandes empresas entrando no e-commerce, tocando o pau lá, vão vender, não sei o quê, tal, tal, e começa a chegar o chargeback, começa a chegar, começa a chegar, não sei o quê, e já vimos até as operações saindo. Não sei se vocês estão sabendo qual é que é esse exemplo, mas posso dar alguns. Porque isso aqui acontece um pouquinho descasado, o cara vende hoje, o chargeback acontece daqui a três meses. Aí ele vendeu hoje, puxa, legal para caramba, vendeu amanhã, nossa, estou bombando, terceiro mês, aí fala assim, o que é isso que está voltando aqui? Aí começa a acontecer e a coisa fica feia. E é isso, pessoal. Aplausos. Tchau, tchau.